Fala galera, as maiores competições da América do Sul estão no Paramount Plus, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, aproveite o desconto no plano anual, link na descrição. Aí tá tem uma história, acho que é uma das coisas também que ficou marcada, eu dormindo lá no Ninho do Urubu, a gente ia jogar contra o São Paulo no Maracanã, o final desse jogo acabou 0x0. Aí nós íamos jogar contra o São Paulo no Maracanã e eu dormindo, 8 horas da manhã, normalmente a gente acorda às 10 pra tomar café e depois almoçar no Ninho. 8 horas, escuto na minha porta, bu, 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 maior barulhão, falei, vamos jogar uma bomba aqui dentro, o que tá acontecendo? Aí era o João de Deus, o auxiliar dele, tá, 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 pronto, eu acordei, ele, o cara já acorda no Flamengo desesperado, eu falei, o que que eu fiz? Flamengo é isso, irmão, Flamengo tu dorme no outro dia, você fala assim, a internet tá... Flamengo é isso, irmão, eu tirei, falei, ixi, o que que eu fiz? Aí o João de Deus, o Mister quer falar com você lá em cima. Meu Deus. Caraca, mano. Falei assim, me dá 10 minutos. Era dia de qual jogo? Dia do jogo contra o São Paulo. Tá bom. Ia ser domingo. Aí eu, tá, me dá 10 minutos de escovar o dente, que 10 minutos o quê? Eu falei assim, Senhor do céu, o que que... O que que vai acontecer agora? Me abençoa nessa conversa com o Mister. Não tá o Jesus lá em cima, irmão. Porra. Irmão, me abençoa, ele tá me esperando, alguma merda eu fiz. Porque o cara... O cara bateu na... No meu quarto, 8 horas da manhã. Tava dormindo, irmão. Falei, escovei o dente. Não, e o detalhe, era Deus batendo e falou que Jesus quer falar com o Dino. Não, não é pra qualquer um, não. É só com o Rodinei. Aí vai. Aí, escovando meus dentes, sentei na cama assim, eu falei, me dá uns 10 minutos. Ele, não, tranquilo. Sobe lá com o Mister que eu ia falar com você. Aí eu, assim, fiquei pensando ali, falei, irmão, o que que vai falar? Olhei, abri o Instagram rapidinho, abri as notícias, não tem nada. Falei, alguma merda, não falei merda nenhuma, alguma coisa, não aconteceu nada. Extra campo. Aí sobe eu nas escadinhas. Mas sabe aquela passada desanimada, passada cansada? Corredor da morte. As coxas doendo, sabe? Ali começa a doer tudo. Aí o cara já entra todo arrepiado na sala. Aí o Mister, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem assim, bom dia. Falei, bom dia, Miss. Com o olho todo assim, com sono, tinha escovado o dente. Aí beleza, aí o Mister começa. Ó, miúdo. Eu, 29 anos já, miúdo, né? Porque era normal ele chamar o Renier, os meninos, nunca assim, ou de miúdo. Aí pra mim também miúdo. Olha só. Aí ele começa, né? Pegou aqui a pastinha dele. Ele falou, hoje você vai jogar. Vou botar você pra jogar hoje. Aí ele falou, primeiro ele falou, tô pensando em botar você pra jogar hoje. Como você tá? Aí eu, bem, Mister? Bora. Tô bem? Muito bem. Treinei bem a semana. Tô bem. Ele, é, você treinou muito bem mesmo essa semana. Tô gostando. Vou botar você pra jogar. Falei, já é? Aí ele começou a explicar. Mas olha, entendo uma coisa. Eu sei que eles lá, eles quisem dizer assim, eles lá, fiquem enchendo o saco, meio torcedor, né? Vai ficar te enchendo. Não, não. Pega a bola, joga. Eu tô te botando pra jogar. O seu problema que eu reparo às vezes, que por mais que eles não te vejam, tu tá jogando, mas às vezes você, sabe, tá nem aí, mas não, joga, joga. Aí eu falei, não, Mister, beleza. E foi uma resenha boa. Ele falou, problema aqui, ó, mental, miúdo, mental. Aí eu, não, Mister, vamos, vamos. E eu, na empolgação, né? Agora é minha vez. Minha vez. Saiu a lista. Aí, não, saiu a lista. Rodinei vai jogar. Ah, tá. Caminho do Maraca, sonzinho, pagodinho. Não, do grandão, né? Oito horas da manhã, pá, Mister vai botar pra jogar. O Mister é pica, maraca. Esse velho é foda. Vou botar o Rodilino pro jogo. Meti a passadinha no Maraca, a dois nas costas. Beijou a mão do Denis. Ai, o Denis. Metia do Gabi. Beijinho do Denis. A roupinha é toda pronta. Fardei, aqueci, vamos. Vamos embora. Cumprimenta, começo do jogo. Pá, pá, pá. Zero a zero. Acabou o primeiro tempo. E isso ele falou lá, né? De manhã. Pô, me meia isso, aquilo. Acabou o primeiro tempo. Chegou todo mundo abafado no campo. Sentamos ele. Rodinei, você vai sair. Do intervalo já? Falei, não é possível. Cara, teve uma conversa comigo de manhã, tudo certinho. Pode dar meio tempo. Acabou o primeiro tempo, mas tipo assim, sai. Esse jogo ele bancou, o Rafinha botou você ou... Não, o Rafinha ficou no banco esse jogo. Mas o jogo acabou zero a zero. Foi um jogo difícil. Foi o único empate sem gols do Jesus. É o único empate, né? O Jesus ganhou todas no Maracanã. Só empatou esse jogo e era estreia do Denis. É, é. Esse jogo aí. Que o Denis meio que abriu mão do estilo dele. Desceu o sarrafo e você... Oi, São Paulo, São Paulo dá um trabalho. É, é, é. Zero a zero. Caraca, mano. Aí, mano, de manhã me chamou e me tirou no intervalo. Caraca. O véio é reserva, mano.